Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, que hoje abre espaço para refletir sobre um tema que tem mobilizado a opinião mundial desde quarta-feira. O ataque à redação do jornal satírico, o Charlie Hebdo, e também os seus desdobramentos no dia de hoje. A reação das autoridades, a reação da população, o papel da imprensa e também do crescimento do fundamentalismo religioso. Esse tema nós vamos discutir hoje com o jornalista, doutor em Sociologia, professor de Comunicação da PUC, o Juremir Machado da Silva. Você é o nosso convidado, você pode participar do programa através da nossa página do facebook.com.br Cidadania TV, através do telefone 3230 1530. Juremir, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada pelo convite e pela participação também. Prazer conversar contigo sobre esse assunto, que você tem uma proximidade tão grande com a França, com seus pensadores, com tudo mais. Antes da gente falar, e até desses desdobramentos, porque hoje mais mortes se somaram às de quarta-feira e todo um desdobramento das autoridades e também da população. Mas antes de começar a nossa conversa, nós vamos acompanhar uma reportagem da TV Brasil sobre esse fato ocorrido em Paris. A invasão à sede da revista ocorreu pouco depois das 11 horas da manhã, 8 horas no horário de Brasília. Testemunhas contam que três homens vestidos de preto entraram atirando com fuzis automáticos aos gritos de Alá é grande e que dispararam durante 10 minutos contra jornalistas e funcionários. O chefe da publicação e quatro importantes chargistas franceses, Woliski, Chab, Khabi e Tinhous, estão entre os mortos. Dois policiais que faziam a segurança do prédio também perderam a vida durante uma troca de tiros com os agressores. O presidente François Hollande visitou o local pouco depois da tragédia. Ele disse que tudo foi obra de extremistas islâmicos e prometeu perseguir e levar todos à justiça. Hollande elevou ao nível máximo o alerta antiterrorista na França. Um outro de menores proporções já vigorava desde setembro do ano passado, quando o país iniciou os bombardeios contra o grupo Estado Islâmico no Iraque. A segurança foi reforçada em veículos de imprensa, grandes estabelecimentos comerciais e no transporte público. A comunidade muçulmana da França também se manifestou contra o atentado. Para este líder, o profeta dos terroristas é Satã e não Maomé. As manifestações também são em defesa da liberdade de expressão. O Comitê de Proteção aos Jornalistas da França lembrou que o importante é assegurar que os editores decidam o que publicar, e não homens armados. O último tweet publicado pela revista Charlie Erdo é uma caricatura do autoproclamado chefe do Estado Islâmico, Abu al-Baghdadi. Acompanhado do comentário, boas festas em português. Está aí, então, o fato ocorrido na quarta-feira e hoje os seus desdobramentos, então, com a morte dos dois suspeitos. Júri Amir, tu imaginava esses desdobramentos? Primeiro, assim, como tu recebesse, né? Porque foi surpreendente tudo, mas... E o desdobramento em si? Pois é, olha só. A Europa está vivendo há muito tempo um clima de tensão em relação ao crescimento do fundamentalismo religioso. Charlie Hebdo é um jornal satírico que há muito tempo incomoda muito a gente. O Charlie, eu mesmo, quando morava na França, lia muito esse jornal, porque é um jornal interessante, lembra o Pasquim no Brasil. Lembra outros jornais, o Planeta Diário. E, em 1981, esse jornal desapareceu, porque ele recebia tantos processos, era tão perseguido por todo mundo, que faliu. Voltou em 92. E, de lá para cá, continuou na sua saga de satirizar principalmente as religiões. Em 2006, eles reproduziram aquelas charges de Maomé, publicadas por um jornal dinamarquês. E ali eles ficaram marcados. Em 2011, já tinha acontecido uma agressão com o Coctel Molotov, incendiaram a redação. Eles continuaram publicando charges, porque é o trabalho deles. E agora veio o troco. E isso num momento em que outras coisas estão acontecendo na França. Por exemplo, tem um escritor chamado Henrique Zemmour, que publicou O Suicídio Francês, um livro muito polêmico, vendeu 400 mil exemplares. E esse livro propõe, veladamente, mas dá bem para entender, e depois, numa entrevista, ele confirmou isso, propõe a expulsão de todos os muçulmanos da França. Nossa! Então, isso acentua a radicalização. E, finalmente, um escritor que eu traduzi para o Brasil, que é meu amigo, o Michel Houellebecq, estava publicando, no dia do atentado, o seu livro, Submissão, que é um livro que faz uma espécie de ficção científica, conta a chegada ao poder, a presidência da República na França, em 2022, de um muçulmano. E esse Houellebecq é considerado alguém radicalmente crítico do islamismo. E o Charlie Hebdo tinha na capa dessa última edição o Houellebecq, as previsões do mago Houellebecq. E tinha na contracapa uma caricatura em que aparecia o Houellebecq como Maomé. E dizia, Alá criou o Houellebec a sua imagem e semelhança. Então, junta o Houellebecq, Henrique Zemmour, junta o crescimento do fanatismo. E pega homens, esses três que foram assassinados hoje, foram dois no norte de Paris e um mais próximo de Paris, lá naquela loja judaica, no mercado judaico. Esses homens são homens, assim, desesperados, é um surto. Mas eles são franceses. E uma coisa que se discutiu, porque eles não vêm do Oriente Médio, eles são cidadãos franceses. Eles são cidadãos franceses. Dois deles, os irmãos, são franco-argelidos. Aí já começa outro problema, que é toda a história da Argélia, da colonização, de como foi mal resolvido, o quanto a França tentou evitar a independência da Argélia. E também o fato de que há uma multidão de imigrantes, e principalmente esses que vêm do Maghreb, do norte da África, e que moram em lugares miseráveis na França, que não têm nenhuma perspectiva. E a gente pensa em Paris, assim, a parte bela de Paris. Mas Paris tem lugares na periferia onde polícia não entra. E tem favelas, favelas de país europeu, do frio, que são aqueles edifícios imensos, que têm, assim, é incontável, uma floresta de edifícios tristes na periferia, não tem uma árvore com flor porque é inverno, é frio, não tem calefação, eles não têm nada para fazer, eles não têm emprego, eles vivem de uma ajuda social qualquer, eles não têm perspectiva nenhuma. E aí eles começam a ser cooptados por um guru qualquer. Um desses irmãos aí, que foi morto hoje, ele tinha contado em determinado momento que o guru disse para ele, aquilo que para nós parece até piada, que o guru disse para ele, olha, se tu morreres pela causa, tu vai ter 70 virgens no paraíso, e tudo isso acaba fazendo com que o indivíduo pense, eu não sou ninguém, se eu entrar nessa, eu vou ter uma referência e eu vou existir. Eles morrem para existir. Sim, mas assim, do que se viu do confronto, não sei como tu acompanhasse, mas do que eu pude acompanhar hoje, eles, foi uma forma espetacular, mas eles não esperavam, eles não foram para morrer. Eu acho que eles foram para morrer. Tu acha que... Eu acho que quando o sujeito faz uma operação desse tipo, ele sabe que não tem chance nenhuma de escapar. Claro, eles poderiam ter sido presos, entre aspas, mas era muito difícil. Porque o que eles fizeram? Depois do atentado ao Charlie Hebdo, eles fugiram. E a fuga é quase um episódio tradicional desse tipo de coisa. Eu acompanhei, como jornalista da França, várias. Eles começam a fugir, eles tentam sair, normalmente, para o lado da Bélgica, por exemplo. A polícia cerca, não tem como sair, eles se escondem numa floresta, como aconteceu dessa vez, não tem como ficar lá, porque precisam de alimentação. Eles estão cada vez mais cercados. Nesse caso, eles voltaram na direção de Paris, eles vão sendo encurralados. Aí, o que eles fazem? Pegam reféns. E, cada vez mais, a situação se torna tão insustentável que chega o momento do desenlace, que é o que eles chamam de assalto na polícia francesa. E aí, chega o momento que a sociedade francesa queria que eles fossem mortos. A polícia queria matá-los. Todo mundo, no fundo, imaginava esse desfecho. E eles já tinham dito que queriam morrer como mártires. Sim. Não tinha muita saída. E martirizar também é um objetivo. Também é um objetivo, exatamente. Conquistar as virgens do paraíso. Mas tu achas que isso pode ter desdobramento, por exemplo, posteriores, que outros, outros enlouquecidos, assim, possam chegar? E a tal dramaticidade como foi, uma redação inteira? Eu acho que isso pode acontecer de novo. Esse é o problema. Porque o grande medo hoje dos europeus, dos franceses, dos alemães, muito, tanto que estavam acontecendo manifestações contra... O grande medo é a islamização da Europa. Claro que a gente precisa pensar assim, a maior parte dos muçulmanos vivendo na Europa é integrada. Eles não são radicais, eles são cidadãos normais, eles trabalham, eles têm a religião deles e eles não incomodam ninguém. Mas tem uma parte que é radical. E essa parte radical não está extinta, não será extinta tão cedo. Ela é treinada no Iêmen, ela é treinada na Síria, ela é treinada no Irã e ela vai continuar existindo. Então, além de tudo, tem a extrema-direita francesa, por exemplo, colocando lenha nessa fogueira, querendo a expulsão dos muçulmanos. Tudo isso vai criando, assim, um caldeirão de ressentimentos, de mágoas. É algo político, ideológico e religioso. Implantado o terror, porque, assim, no 11 de setembro, por exemplo, foi atacado o capitalismo. Hoje foi atacada a liberdade, hoje não, na quarta-feira, a liberdade de expressão, que para a França isso é tão importante. Para todo mundo, é claro, mas na França isso tem um significado ainda mais forte. Como é que tu acha que pode ter o desdobramento nisso como um dominó em outros locais? Um dos problemas é, possivelmente, de intimidar. O sujeito hoje vai ser cartunista na França, vai ser chargista na França, ele vai pensar duas vezes. Então, há um processo de intimidação. Bom, Charney Hebdo vai sair na próxima quarta-feira com um milhão de exemplares. Exato, é o que eles estão tentando. Agora eu fico pensando assim, o chargista lá, vamos fazer uma charge. O sujeito vai fazer o que ele faria? Vai sim. Vamos provocar ou é o momento de tirar o pé do acelerador? É um ataque que foi bem resolvido no sentido de que os criminosos foram mortos, mas a consequência maior é como é que vai ser esse futuro da pátria da liberdade de expressão. É a pátria do Voltaire, o Voltaire lá abradando contra a supressão, contra a ignorância. É um lugar que sempre se afirmou pela liberdade total de expressão. Falando em liberdade total de expressão, a Líria me passou agora a pergunta de um telespectador, o Valmour de Viamão. Pergunta assim, tudo bem, a liberdade de expressão, mas o Charly Hebdo não passava dos limites nas suas... Não tem limite nesse sentido. Seria como dizer, usei outro dia essa imagem, imagem vulgar. Mas isso é mais ou menos como alguém dizer assim, ah, mas a moça foi estuprada porque estava provocando com uma saia muito curta. Não tem limite, cada um usa a saia do tamanho que quiser. Então, não tem esse limite. O limite é a pedofilia, o racismo. Mas quando tu lida com aquela vulnerabilidade humana e quando tu lida com a fé, com a crença de muitas pessoas, não nem tanto... É perigoso, mas digamos que esse é o grande desafio. A França é um país ocidental, democrático, de uma tradição de liberdade de expressão, de crítica à religião, isso não é de hoje. E são todas as religiões, né? Tem umas da Igreja Católica, Charly da Igreja Católica, que a revista colocava também. Nessa edição aí tinha um material sobre a vida do Jesus Cristo Menino, do Pequeno Jesus. Então, isso... Qual é a diferença? A gente está mostrando algumas sagens do Charly Hebdo. O que que não pode, o que que nem a França aceita e ninguém aceitaria, por exemplo, que o pessoal do Charly Hebdo entrasse numa mesquita para distribuir o jornal dentro da mesquita. Socorro. Isso seria um desrespeito inaceitável. Mas é um jornal que é feito para quem quiser comprar, quem não quer comprar, não compra. E, além de tudo, eles não faziam nenhum tipo de humor contra ser muçulmano por ser muçulmano. Eles faziam humor e fazem em relação à intolerância religiosa. É um pessoal engajado que faz humor contra a intolerância, o que eles consideram excessivo. Eles não fazem piada no sentido de dizer que o sujeito ser religioso é um idiota. Não. De maneira nenhuma eles não pensavam ou não pensam isso. O que eles acham é que ser fanático e querer que todo mundo seja submetido a uma única fé, isso é passível de caricatura. Bom, a gente está mostrando aí, já mostrou diversas as charges, mas agora é hora da gente fazer o nosso intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Cidadania e já voltamos. No programa de hoje nós estamos falando sobre os atos terroristas ocorridos na França nesta semana e também sobre os seus desdobramentos, e hoje principalmente. E estamos conversando sobre esse assunto com jornalista, doutora em Sociologia, professor de comunicação da PUC, radialista, jornalista, meu colega aí da Rádio Gaíba, o Juremir Machado da Silva. Juremir, eles estão esperando mais de um milhão de pessoas no domingo, um grande manifesto, e os franceses, uma das primeiras respostas dos franceses a esse ato terrorista foi ir para as ruas, foi protestar. Esse é o lado positivo. Hoje eu entrevistei na Rádio Guaíba um filósofo francês, Emmanuel Jaflan, foi diplomata, viveu no Brasil um tempo, fala bem português, e ele estava dizendo que o que chamava a atenção era a união dos franceses. Os franceses foram às ruas, se deram as mãos, era gente falando com quem não conhecia, era uma corrente. E, além de tudo, uma grande tentativa realmente separou o voo e do trigo, no sentido de não culpabilizar todos os muçulmanos. Inclusive com muita gente se disponibilizando para ajudar os muçulmanos. Que não é o islamismo responsável por tudo isso, não é o Corão, não é o islamismo, não são as mesquitas, é um grupo. É quase um surto o que aconteceu. São três indivíduos que surtaram, movidos pelo fanatismo, mas são ações altamente individualizadas, não é sequer uma organização terrorista. São indivíduos contaminados pelo fanatismo que tomaram uma decisão em determinados momentos. Mataram oito jornalistas numa tacada só. O número de mortos são os 12 da quarta-feira, mais quatro reféns hoje são 16, mais os três terroristas são 19 pessoas já. É, e mais a policial ontem. A policial 20 e tem mais várias, tinha 11 pessoas feridas na quarta-feira e de hoje parece que tem mais três pessoas feridas gravemente. Ou seja, é uma chacina. É. Uma chacina. Sim, para um país como a França e tudo sobre um único assunto, uma única, a gente está acompanhando aí imagens de hoje, do que ocorreu hoje. Tu acha que a população realmente apoia? Porque aqui no Brasil ficaria dividida a opinião sobre a ação da polícia. Tu acha que, como é que a população francesa reage nessas? São essas coisas assim, paradoxais. A popularidade do presidente François Hollande era baixa. Ela vai subir em função disso. Porque a polícia francesa agiu rapidamente, uma ordem muito forte, com voz de comando, e fez o que todo mundo queria que fizesse. Vamos ser francos. Todo mundo... Francos, literalmente. É claro. A extrema-direita sempre quer isso. A direita... Mas isso não pode fortalecer a direita? Pode. Pode. Não o fato dos bandidos terem sido mortos, os terroristas, mas o que pode fortalecer a direita é o atentado no sentido de realçar o ódio da direita à islamização da França. É fortalecer a ideia de que está havendo uma islamização, de que é preciso endurecer contra os muçulmanos. Isso pode acontecer mesmo. E isso pode, assim, se expandir pela Europa na medida em que, principalmente a população, são islâmicos, mas a população muito do norte da África, que quer entrar na Itália, principalmente ali na costa, e até na França hoje. Tu acha que isso pode recrudescer muitos agora, essa questão da migração agora está se tornando, está vindo muito para o Brasil também, né? Até em função que é um fenômeno natural, é dos nossos dias de hoje. Como é que tu vê isso? O imigrante acaba sendo o problema. Porque o imigrante é o outro. O outro é esse ser diferente que chega na nossa casa e que, no caso ficando, precisa, em princípio, conviver com as nossas regras, mas não se trata tão simplesmente assim de aceitar as nossas regras. Ele traz as deles. Então, a França não é um país, eles gostam de real sair, eles não são um país comunitarista, como os Estados Unidos, onde dá para ajustapor diversas culturas sem que elas se integrem necessariamente. A França não. A França é baseada no modelo da integração nacional. Aquele que vem de fora precisa se adaptar às regras da França, aos costumes da França. Por exemplo, a França não permite que se faça o que eles chamam de excisão do clitóris de determinadas culturas africanas. Culturas africanas que têm essa prática como tradicional. Na França não pode fazer, a não ser clandestinamente. A França proibiu o uso da burca. Bom, a burca, em determinadas culturas muçulmanas, é obrigatória. Então, a França quer que esses imigrantes aceitem as regras da França. Agora, nem todos estão dispostos. Alguns querem que a França aceite as regras que eles trazem de fora, seus costumes, as suas leis, os seus valores. Esse choque é o que está sendo vivido. É o choque entre um mundo religioso em que a religião permeia o privado e o público e o mundo que é o nosso, em que a religião é uma questão privada. Em que há uma separação entre religião e coisa pública. Hoje, assim, quer dizer, hoje não, desde quarta-feira, mas as redes sociais estão permeadas de muitas opiniões e algumas muito interessantes. Uma delas que eu até estava lendo hoje foi o do Frei Leonardo Boff, que fala sobre as questões do medo, da implantação do medo. Que ele até disse que depois do 11 de setembro, que a profecia do Bin Laden está se cumprindo. Quer dizer, assim, que os Estados Unidos nunca mais terão segurança, nunca mais terão paz. E que isso está ocorrendo de alguma forma agora na Europa. A questão de ocupar as mentes das pessoas, mantê-las desestabilizadas emocionalmente, porque são, afinal de contas, atos espetaculares. Porque se causam o contrário, se não forem espetaculares, eles não causam essa comoção. Tu falaste com muitas pessoas da França, tu acha que essa comoção vai permanecer assim durante tanto tempo quanto o 11 de setembro nos Estados Unidos? Eu acredito que vai. Eu conversei, por exemplo, com uma amiga minha, uma professora chamada Nicole de Almeida, ela é professora na Escola de Altos Estudos em Ciências da Informação e da Comunicação em Paris. Ela disse, olha, primeira coisa, nos últimos dois dias era quase impossível dormir em Paris, pela tensão, helicópteros para todo lado, polícia, tiros, toda uma coisa de tensão. Mas isso não é nada, isso passa. O problema é que o terrorismo, no fundo, toma toda a sociedade como refém, porque passa a haver uma preocupação total que não vai se repetir, ou que vai se repetir. Passa a haver uma preocupação inacreditável com segurança. Sim, aeroportos. Em aeroportos, o sujeito vai tirar a roupa para passar no aeroporto. Então, toda a sociedade passa a virar em torno da preocupação com o terrorismo. Tudo é montado para evitar. É óbvio que nos próximos dias a polícia francesa vai peneirar a periferia das grandes cidades inteirinha. Então, é a vida do dia a dia que vai ser sacudida. Eu fico imaginando as medidas de segurança no metrô, em Paris. Quando tu morasse lá, teve alguma coisa? Semelhante, claro que não, porque essa foi extrema. Teve em 1995, teve atentados em 1995, com várias mortes. Acho que o maior da minha época foi em 1995, quando aconteceram várias mortes em atentados. Mas, às vezes, eram grupos que chamavam autoria. Eu não me lembro bem que atentados foram aqueles, mas eu sei que teve em 1995. E qual era a tua reação, como pessoa que estudava que morava? A gente fica com medo. Houve uma época, quando eu morava em Paris, que a gente juntava lixo, como se diz, tu comia um bombom, tu tinha que pegar o invólucro e botar no bolso, porque no metrô não tinha mais lata de lixo, por causa das bombas no metrô. Então, é uma série de coisas, assim, que afetam o cotidiano. Ou, então, ficar costumeiramente sendo revistado em determinados lugares, para entrar em prédios públicos e tal, porque havia muita, muita preocupação com segurança. Depois relaxou um pouco e agora vai começar de novo. Tá, certo. Jeremias, muito obrigada pela tua vinda aqui. A gente continua te acompanhando na Rádio Guaíba todos os dias? Todos os dias da 1 às 2 da tarde, no Esfera Pública, na Rádio Guaíba. E no Correio do Povo, na Coluna. Claro, a gente te acompanha. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter, assim, refletido com a gente sobre esse tema. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. Nós lhe desejamos uma boa noite e bom final de semana. E até uma próxima.